Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és Tu e a lua és Tu e o vento és Tu, Tu és os nossos corpos e as nossas almas e o nosso amor és Tu também. Onde nada está, Tu habitas e onde tudo está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar, dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para Te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em Teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da Tua presença. Meu corpo seja digno da terra, Tua cama. Minha alma possa aparecer diante de Ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu possa te adorar em mim. E torna-me puro como a lua para que eu possa te rezar em mim. E torna-me claro como o dia para que eu possa ver sempre em mim. E rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu, Senhor. Livra-me de mim.